Música Música De 1904 Gravada e regravada Por grandes nomes da música E agora também Cantada por nós Pedro Antônio e Vitor Leonardo Música Este mundo é o chorador Por uma paixão Sem fim Ninguém conhece a razão Por que choro no mundo Assim Quando lá no céu Surgir Uma peregrina A flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra Quero morrer Quero morrer Vou partir Pra bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Música Este mundo é o chorador Por uma paixão Sem fim Ninguém conhece a razão Pelo amor Choro no mundo Valeu Valeu E o abração do Pedro Antônio Valeu E o abração do Vitor Leonardo Beijo Tchau Tchau